Joguinho do Pew By Pie, velho. Joguinho bom pra caralho. Ainda não. Vamo jogar então ou não vamo, galera? Pode dar gol? Vamo. Pode dar gol. Pode dar gol? É pra hoje? É pra amanhã? Tá agora. Tá todo mundo no servidor já? Tá no time certo? Só falta você, Bida. Gordinho gostoso. Caralho, tô com sono. Anda lá, Bida. Nossa. Faca a meio. Boa. Que faca, mano. Vamos fazer isso aqui pra... É o Bida que manda, velho. Falou faca, é faca. Os caras nem sabem o que é meu. Os caras sabem sim. Ai, gente. Tem gente aqui. What the fuck? Desculpa, tive que colocar... Tive que colocar uma da DP Dragon Lore aqui. Pera aí, desculpa. Quem é o Andy, cara? Oi? Nada, deixa eu falar. Desculpa. Eu tô com o sol. Cara, eu vou jogar aqui uma partida no meu servidor. Temos um mapa B.I. Lee. Um mapa bem bonito. Tô com o Juninho, que é um Donator Alive. Clodovil, o Pocotó e o Corey são amigos. Um mapa tá indo contra cinco subscribers. E um mapa tá indo contra cinco subscribers. Você deu agora que é faca? Ai, cara, deu ruim. Nossa, que horroroso. Obrigado por ter essa fun halchem. Tão B2, vai. Nossa. Ter as costas. Tô muito ruim hoje, mano. Lo falou demais. Eles querem CT. Você vai me zoar, Pocotó? Eu vou deixar só na tua tela, hein, rapaz. Então deixa aqui. O que quer dizer que você vai morrer sempre aí, você tá querendo dizer? Vamos fazer split pra B, hein. Vamos fazer split pra B. Ah, eu vou que nem um terrorista, cara. Eu cortei do albereta e uma galanada. Pô, do avião, leva uns três por cima na esquerda lá, na B. E eu vou dois, vem um comigo aqui pela B também. O barato aqui é doido. Calma a esquerda aí. Vem comigo, o cara desce direito. Ali, ali, ali. Cadê o cara que vem comigo? Faltou um pro amigo, velho. Tem um bomb, tem um bomb. Tem três aqui, mano. Sei lá onde eu tô. Volta, volta, volta. Pera aí, vem aqui, vem aqui. Volta aqui de novo. Volta aqui de novo. A faca de peixe do Clodoville, mano. Isso aqui é corta ofimosa. Nossa. Horrível. Errei. Errou todos os tiros. Errei, vida. Tá atrás do Tuco, olha. Tá lá na tua ponta. Hmm... MT3, vida? Não. É sim. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu segui, eu fui pra esquerda. Nossa. Vai pra direita, vai pra... Planta essa porra! Ah, tu tá a última. Último tá... Tá aí, Juninho. Deve ter USP aí no chão, cara. Porra, ócula. MD3, Clodoville? MD3, né? Com todo o respeito. Ah, agora quem é que é MD3? O que é que é MD3? O que é que é MD3? Os caras não são. Eu não vou jogar MD3 nesse negócio aqui, né? Isso. Ah, vida. Na moral, cara. E o vida ficou negativo, é MD3. Se a gente tivesse matado pelo menos dois cada um, ia ser MD1. Tira 1.6, pô. É... Eu vou pra... Vocês estão de roleplay não é possível, cara. O Pocotão me parou no meio do caminho. Trava quatro, velho. Ele trava três pessoas. Ele parou. É que eu dei alt-tab. Tem que responder a mulher, cara. Tem que responder a mulher, cara. Desculpa. Ai, o que tá acontecendo com a minha mira? Eu tô tentando torta, velho. Eu tô tirando e o cara não acerta. Tomei. Tem um ali no meio do caminho aí. Levo real. Ai, caralho. Tão perdido isso dele. Nossa. Uou. Um a um tudo igual. Nunca... Nunca perdi. Um a um tudo igual pra dar kill aí pra gente... Se quiser já dar RR. Negativo. Confia. Eu tenho uma Ivo em algum lugar por aí, mano. Ah, caralho. Chucou, ganhou. Devolvo a faca. Iiiiih... Vai, pô. Ai, eu morri só pelo roleplay. Aqui é tua, Clô. Eu confio. Eu aqui, ó. Ah... Não acredito nisso. Não acredito nisso. Puta, tinha um ali, velho. Ó, faz o seguinte agora comigo, galera. Compra HE comigo, Pocotó. Pocotó. Isso. Ah. Uma HE eu vou dar uma Beretta. Ó, eu e você... Ó, eu tô atrás de você, ó. Me segue. Me segue, tô aqui, ó. Eu, eu, eu. Aqui, ó. Me segue, me segue. Vou fazer uma HE rápida aqui. Por que que as cores não tão coloridas? Não sei, mano. Vem aqui, ó. Vou jogar uma HE... Ali, ó. Joga, joga. Eu até acertei tiro nele, viu? Tem ninguém lá, velho. Tem ninguém lá, velho. Peguei um avançado e dá bem. Caraca. Porra. Pocotó. Ah, cara, eu tô... Eu tô nervosaço aqui. Tem uma base CT. Tem uma escadinha, tem uma escadinha. Eu tô olhando quase. Pega a base CT lá. Quem tá com esse 4? Pocotó, né? Não, não tá comigo, não. Pocotó, conta essa porra, viada. Ele tá comigo, sim. Costas, Costas, Costas. Tá na rampa. Chega no Costas agora. Alguém ajuda aqui o Costas? Enfim. Os caras tá tudo... Que que é Costas? Costas, Costas, Pocotó. Costas é de onde você veio. Você sabe de onde você veio, Pocotó? Você olha pra onde... Pra trás, tá ligado? Não. Pô... Tá trolando muito. Ah, Pocotó. Eu não sei de onde eu vim, cara. Eu tô perdido na vida. Ô, Pocotó, para de ficar jogando LOL que você tá bugando a sua cabeça. Cara, são... Eu acordei muito cedo hoje, cara. Eu tô bugado já. Eu não ia jogar essa partida, cara. Mas aí eu aceitei o convite. Por quê? Porque eu aceitei o convite. É o Bida, né, velho? O Bida convidou ele uma vez. Cara, na época eu fazer o convite do Bida, três vezes seguidas, sabe qual é? Aí eu é sacanagem, mano. Tem um aqui na B comigo ainda. Matei a galinha. Mais um aqui, Pida. Mais um aqui, Pida. Ai, caralho, que susto. Caralho, velho. Tem mais um. Morri. Sai, Pida, sai. Tá, tá, tá. Tem nas costas dele aqui. Pronta. Errou. Ai, caralho. Tufacada, vida. Pô, pô. 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 Eu comprei uma MP7 aqui, porque aqui é tipo... Caralho, mas é MP3 do Paraguai, tá ligado? Eu comprava MP9, MP10, rodava... Rodava a porra toda, antigamente, as porra aqui. Eu tenho saudade da MP... Daquela arminha da... Do ponto 6, como que era o nome dela? MP... Parece essa aqui, MP7. É MP5. É MP5, né? Qualquer dos subitoriadores que assistiu esse gol, é melhor que o MP5. Os caras fizeram a comparação. Ah, é? É mesmo? É. Lançou B. Mais um aqui, porra. Mais um, mais um. Nossa, mano. Mais um, mais um. Caralho. Tava na B também. V não, tava na... No Tunnel. Aí mesmo. Tem até musiquinha no bagulho. É a minha. Vamos comprar aqui a Dragão Loira. História do Fallen. Por que que aqui não toca música? Tem que pôr? Não, gente. É música de 10 segundos aqui. Uhu, agora é só com doação de 100 reais pra cima, né, Bita? Uhu, é só com 100 reais pra cima. Uhu. Caio não. Faz o U. Aaaaaaah! Avançou, avançou, avançou B. Caralho, tio. Mano, tio. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tem na A, menos 99. Um, 13 de vida, saco do avião. Achei uma. Achei duas. Molotovei a mãe. Ospreparindo o Pocotó. O Pocotó tá enxergando o Q ali, cara. Tem a barreta e o flash. Tá onde? Tá na B, tá na B último, tá na B último. Tem o cara do B. Tá limita na A. Tem o banho, tem o banho. Tira a cara que eu vou jogar pra cima de C e se mata ele. Poguei ele. Pega. O banho vem pra cima de você, não fica sério. O banho vem pra cima de você, não fica sério. Poguei. Mano, foi que eu vou jogar pra cima de você, mano. Sim, eu vou jogar pra cima de você e não ficar cego. Ah, cego. 10 minutos. Vou banhar de novo. Ah, cego. 10 minutos. O vida tá trolando, velho. Porra, mano, olhei pra baixo, desgraça. Eu fui flechar, ó. Você flechou uma, eu flechijo. Eu falei onde tava... Eu falei onde tava uma flech ainda, porra. Já capa o Cotó. Não quero senão. Ah, joga com ela. Não, pô. Mas a doa B ele até é muito melhor. Pegamos lá. Tem mais, tem mais. Ele fez a gaetinha na rampa. Tem um cara no B, avançado. Tá daí, pode tá... Faz o urro. Faz o urro. Faz o urro. Quem que tá plantando hoje? Eu plantei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui na... Banana, banana, tem um. Plantei pro 6 aí. Fechei. Nossa, que imigado. Difusou, já era. Não, não... Oh, caralho. Sai! E aí, mano? Essa smoke ajudou o cara, tá? Só pra... Pega. Nossa, acabei com o mapa de novo. Meu Deus, velho. Pega, pega. O Cory, ele ficou passando a mão na minha boca. Tá segurando a minha camiseta. Eu não sei o que ele tava querendo ali, Cory. Teu corpo nu, cara. Ah, eu acho. Porque... Não sei, cara. Essa aqui... Essa faca aqui é pra ir pra... Pra rifa. Dá cabida pra mim. Pega a Dragon Lawrence. Essa aqui é pra ir pra rifa... Se precisar uma rifa, as meninas vão fazer mais uma rifa. O cara tá chorando pra nós. Oi? O cara tá chorando pra nós. Que nós conhecem o mapa. Ah, eu conheço tudo mesmo. Ah, tem um alpha e ligação, velho. Eu aí, vida. Obrigado. Eu não consigo pegar o bot pro Cotó, por quê? Eu tô vivo ainda. Tem dois pra arma. Ah, 12 de life dentro da A e um sniper também. Vai B. Nossa, o Cory falou igual gay agora. Fica escondido aí, Pocotó. Vou pegar um aqui na A e a gente vai pra B. Doze... Doze... Doze de life na B. Vai pra A. Pode se fuder e caralho. Foi assim que você falou. Com todo o remuner. Queima. Uh, louco. Hello. Pocotó. O que tá fazendo aqui, Pocotó? Pocotó tá perdido. Tá jogando muito LOL. Qual tá, Pocotó? Pocotó? Nossa. Tô, senhora. Você tá no ouvindo, Pocotó? Eu tô. O que foi? Vou matar um aqui na A e a gente vai pra B. Pocotó tá jogando muito LOL. Tá bugando a cabeça dele, velho. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Desculpa. Pocotó, com todo o respeito. Tá jogando muito LOL, velho. Eu tô, cara. Eu tô. Tá foda. Bida prometeu. Pocotó vai colar e vai carregar a nós. É. É. Caramba, tem zero pessoas. Espera aí, cara. Vamos resolver isso aí. Resolve, resolve. Não fique menos um, por favor. Tem um AWP aí, Cora. Ele tá pra cá, né? É, por aí. Nossa, não teria essa. Ai, meu Deus. Tem dois aqui. Nunca perdi. Essas paradas tudo são emprestadas. Dragon Lore ou... Tá me ouvindo, Clive? Tô mutado aqui. É... Ah, esse Dragon Lore é emprestado, pessoal. Ó, vai ter. Tô, eu vou devolver pra ele. Uh, peguei um AKS. Digo, peguei um cara. Pegou um cara? Toda gente pegou o quanto? Peguei um cara. Pegou um cara? Mas tem um, mas tem um. Ó, tem um cara lá que você matou dois. Se eu ligar um minuto, eu jogo melhor que ele. Com todo respeito, o nego é carioca e me lança, peguei um cara. Tá certo. ECO, ECO, ECO. ECO, Bogotão. ECO, eu não faço ECO. Ah, você pode comprar um pouquinho mais. Vou colocar uma Eagle aqui, eu vou dar uma sapatada. Ô, Jurinho, você não tem dinheiro pra comprar, sua desgraça. Ah, já era agora. Pega aí, Bida, pega aí. Eu confio, confio, Bida. Vou pegar a Eagle aí. Já era. E você também, com essa Eagle, Bida. A galera tem que saber o lado esquerdo do mapa da B. Caralho, engoli uma HE, viado. Que gostosinha. Ólvora? Falei, Bida. É, falei que eu confiava. Dois, 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 dois. Outra, que é outra? Que é outra? Mano, os caras tão usando 3B, velho. Tem que usar e abusar da A, velho. Tinha um cara na A, tinha um cara na passagem da A. Eu tomei ele só de um varado. Primeiro eu engoli uma HE, fiquei com 40 de vida. Depois eu tomei um varado. Quer outra? É só pedrada. Você viu onde tava o outro cara, né? Parecendo tua tela lá. Eu vi, eu vi. Por aqui. Nossa, eu tô vendo o Fantasma. Ah, ele tava ali, velho. Caralho, só trabalhei com HEADSHARKS. Ó, faz o seguinte agora. Compra a Tecnália e colete. Vai rushando todo mundo lá pelo corredor na direitinha. Leva eles lá, Pocotó. Dobra a direita. Ó, você dobra a direita aqui no final dessa reta. E vai reto, tio. Vai reto até onde dá. Tem um ALP lá, tem um ALP lá. Eu tava morrendo pra ele. Banga ele, então. Vamos alongar ele aqui. Banga ele aí, Pocotó. Tem que pular aqui, tem que pular aqui, tem que pular aqui. Não, não. É lá que ele tá. É aí, ó. É aí que ele vai tá agora. Não tá agora. Tem um ALP aqui agora. Tem um ALP aqui agora. Tem um ALP lá dentro. Tem um ALP mirando pra nós aqui. Esperar um pouco. Vamos lá pro CET. Eu plantei, plantei, plantei. Agora valorizou. Pô, tá na escadinha. Eu não viu, Juninho? Eu vi, eu vi, eu vi. Olha aqui na minha tela, vida. Olha na minha tela, vida. Olha aqui na minha tela, vida. Olha aqui na minha tela, vida. Olha aqui na minha tela, vida. Caralho, tem 3 ALP lá, mano. O Lodovil entregou, mano. Eu vi nem tudo. Ele pegou os 4 de fossa e não matou ninguém. Batei um cara, velho. O do Bomb. Moral, você já não sabe o básico do CS, cara. Não, Pocotó. Você não sabe o básico do mapa D ali. Ah, não. É porque eu só sei lá, tá ligado? Olha, o Pocotó seguiu o tático no Lodovil. Você não, rapaz. Eu fui o único que seguiu invadir essa porra. Não, eu fui o Lunker do time. Cadê o Lodovil? Dá um tiro no Lodovil, cara. Eu fui o Lunker do time, porra. Eu pedi Lunker, rapaz. Outburst, tá dando aula. O Core já caiu, queria cuidar de banana lá atrás. É, malta, tá dando aula lá. Mano, os caras tão jogando 3B, a gente tá indo pra B, não sei porquê, né? Também acho. Tô cega. Tem dois. Esquerda, 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 Pocotó. Esquerda, tinha um cara já tava percavado aí. Aí, aí, ó. Tem dois lá, tem dois lá, tem dois lá. Na B. Na B não, na A. Tem um aí em mim. Lá de esquerdo, lá de esquerdo. Tá aí. Tá de novo. Boa, clã. Nossa, o Pocotó matou. Nice, Pocotó. Eu dei um quick shot, viado. Não sei que eu não matei. Eu dei um quick shot. Eu dei um quick do jeito. Ô, louco. Dropa aí alguém. Eu dropo, tá. Cadê o... Eu vou dar um tiro no pé do pô. Porque ele tá me desenhando um tiro no pé do pô. Pera aí. Não. Vai dar um tiro em mim. Quase que eu comprei 1K, véi. Quase eu perdi a binde errada. Pronto. Pocotó. Ó, vem aqui. Você tá muito bundudo, eu vou tirar uma ferpa da sua bunda. Aí, meu Deus. Aí, meu ramo. Eu vou fazer uma circologia, vem aqui. Fechei a bunda na parede. Fechei. Eu vou cortar tua fimosa aqui. Tira tua fimosa. Tira tua fimosa. Tira tua fimosa. Tira tua fimosa, tá botou. Puto meu pra fora, cara. Mas é pequeno. Não faz isso não, moleque. Boa, Jani. Mais um aqui na árvore. Puta, sai pra porra. Tá na árvore ainda. 85. Curtiu, Bruce. Mas cara tem outro. Tô fudido. Vou plantar. Posta. Pocotão. Pocotão. Oi. Aí, aí. Olha, mano. Pocotão. Você que tá marcando o costo, Pocotão. Não, tá. Vai não. Tá marcando o B. Ó. Droga pro Maká aí, Pocotão. Bida, dá sua K pra mim, Bida. Olha aí que eu deixei pisar. Vocês querem ver o PNAD, já deve ter. É por isso mesmo que fica engraçado a live. Vou jogar uma K pra trás aí. Temos a ação do Diego Souza. Caraca. Pegue a música, Bida, sim. Pegue a música, Bida. Pegue a música, Bida. Heat Bida. Por favor, ao Hiabilida,¿ faz quite a lie? Pegue a música, Bida. Pegue a música, Bida. Bida não tem amigos. Eu vou guardar o Fred inteira. Caralho, eu vou guardar o Fred inteiro, viado. Pega a l阿** Ô, Bida, você tem que ver uma musiquinha agora. A gente esperou ele sair do LoL pra ele matar o Nuzinho Caralho, peraí Caralho, 50 segundos, chega a dar risada do grido agora Caralho, cadê? Calma, deixa eu jogar Tem um cara pra direita, inclusive Tem, tem Vai tomar da esquerda, velho Por isso você podia vir por baixo, aí ficava mais fácil Não sabia, velho Se você abrisse por baixo, você se protegia da esquerda Caralho Porra, Pocotó Nossa, Pocotó Ai, foi mal, mano Ai Dropa o KK aí, Pocotó Ah, vou dropar a K pra você, vai É, nem consegui ler o Do acesso aqui dentro Dropei por você, vida Thank you, my friend Ah Ai, minha barriga, meu Deus Foi mal, bebe sem querer Aham, aham, vai galo Eu sabia que a Zeus matava aliado Ah não, tá com TK não Nossa, receba Não tem TK na GC, porra Aí é foda TK TK Morre aí, morre aí Morre aí pra eu pegar a saca Não, vem que eu não dou na minha cara TK é minha, vai lá Morre aí pra eu pegar as voltas Ou se você pegar é B Bate aqui no meio da smoke Ah, já tem as costas no meio Cara ruxo Eu morre na faca aqui VV direito Tem AWP dentro da B, velho E a C4 C4 tá no chão, hein C4 tá no chão, hein Só vem pegar a C4 TK 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 Ai, que susto! Porra, eu sou feio, mas não entanto, né? Bora dar um rush A Ai mano, rush nesse AWP aí, o cara não vai matar 5 do neto Tá, é Paga ele! Meu que eu passar Tô cega, pudeu, morri Catei um tiro nele Caralho, cê tem um fraga, eu não vou pra afetar Ah, ele rushou velho, o Shider, tomou 50, lado direito, perto da árvore, vida Tem dois aqui Tem um árvore Os dois árvores Oita Game is hard, boys Os caras tão avançando Os donations que vieram aqui foi o Racer Eu mando aceitar logo, eu já falei E o Diego Souza me aceita em NXT então Desculpe o transtorno Ou será que é fake Diego Souza? Será que é fake Diego Souza? Me fala no Discord Diego Souza, é você mesmo A comida matou 8 bonecos Vou voltar a jogar aí É porque tem um Roger Minas que eu joguei Ah, é verdade E a lá Ah velho, engolir essa HE Ele vai engolir outra Ele vai engolir outra Tem um bocão tonado Eu tô com a mira cravada aqui Ai, caralho Ruxou dois Ruxou a escada Ruxou a escadaria Ruxou a escadaria Vai Pocotó Deve tá na árvore Pocotó Confia, taca uma HE lá Não tenho Taca a arma nele então Pocotó Meu Deus, taca a smoke nele que você mata ele Olha, olha o pixel do Pocotó Tá jogando muito LOL Sério O cara tava na árvore Que árvore? Ali é aquela árvore que você passou pra direita É o que eu falei, olha a árvore Tinha alguém ali Tinha, velho Como é que eu não vi? Você é cego, tá jogando LOL Isso Eu tô B Faz a HE comigo aí, Júlio Compre a HE comigo, Pocotó Pocotó, compra a HE Não sei jogar a HE Compre a HE Compre a HE Cadê o Bida? Joga reto aqui, ó Passou um pra B Passou um pra cá, passou pra B Muitos A, peguei Muito B, muito B Tá na ligação Acho que entrou B Entrou B Entrou B Peguei um ali Pega um ali Passou, passa Deu ruim Travei na parede Onde é que ficou o TheFuse? Temos que saber Tem que jogar 2B Foi 4A Eu vou B Fica daqui, da direita Fica da direita Fica da direita Eu tô de Magna, vou dar uma avançada 2M Tem liga, tem liga Toma o tiro de Eagle Ih, não, esse aqui é aliado Isso é louco Eu tô com sono quase Deu um cara ali, onde tá que pariu Foi bom, Julinho Deu um banana Eu vi um cara parado Eu vou atirar aí Puta, Juninho, que foda 92 do cara do Shider Mano, esse negócio de TK é foda Não liga o radar Pode desligar o TK Tomou na cara, eu aparecendo na frente da arma dele Poxa Desligar o TK Eu também um susto, cara Fui mal Não, eu tava ali na humilde ali ouvindo Não, aquilo foi só você que matou Eu do nada parado mirando de Mag 7 Do nada vem uma A12 nas minhas costas Vai ver o Pocotó Para de forçar o Pocotó Caralho Como é que eu... Friendly Fire Friendly Fire Off Tem, tem, tem Tem o Pocotó, para, para Tem pra B Ah, merda Ah, não tem Passou pra B agora Ah, não, filho, não foda O que você tá fazendo? Deu ruim esse caso e na saco mesmo A bomba foi plantada A bomba foi plantada No, no, no No, no, no Ah Tentei Por que que o Tiburcio foi olhar do lado? Oh, vamos ganhar aí, vai Todo mundo armado Oh, Corey, você tá B ou você tá? O Pocotó com as armas dele, olha o estilão da arma do Pocotó Fundos da ata, hein Fundos da ata, hein Fundos da ata, hein Dois, três, mais ou menos Nossa, fiquei exposto, achei que tinha escondido Eu não conheço esse mapa direito Fiquei escondido daquela região Nossa Nossa Como assim, velho? Um tirinho em cada um Tenta não morrendo visitar, hein, Pocotó Faz HE meio e pula lá no meio, vai Mano, os cara tá indo lá, velho, pela escada Vou avançar essa escada aí Oh, Pocotó Ah, Pocotó é foda Arma bonita, mano Você da sua scout, era eco, né, Pocotó Porra, desculpa, gente Obrigado pela smoke, tá? Você tirou a minha mira do cidadão que eu ia matar Tô tentando te salvar, tá ligado? Não, cara, tava com ele na mira Tem escada, tem escadinha, tem escadinha Ah lá, ele matou pela... Acabou o smoke na hora Acabou o smoke na hora Caralho Eu ia ganhar o pé também Dá uma AWP pra mim ou, Corey? Eu dou AK Tá, 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 cadê? Quem quer AWP? Eu, Cô Cadê você, Claw? É atrás de você, Corey Ah, já deram? Não Daí, Corey, você tá com a minha AWP Tó, que eu comprei agora Cinco AWP no time, pô Acho falho Agora tem que acertar, hein Se não tem que fazer a diferença Nossa, tinha dois que cavar em mim Dois que cavar em mim Daqui a pouco até entregou a posição Nossa, meu Tô com tempo de reação de uma patata Vou ter que fazer... Vou ter que apelar com o que eu sou mesmo Passou, passou, passou pro bomb Passou pra direita, um É É? É É Ah, aí E aí, cliente? Vai perder, não é, mô? Errou! Nossa, Juninho, Juninho pinou rápido agora, Juninho Caralho, Juninho Pinou mais do que eu, Juninho Não tem como Pogotar Claro que tem, cara Eu estou falando é porque tem Rucha, rucha a ligação lípida Ah, Clodovil, ó Ó Nossa senhora Que faz, hein? Perdi toda a movimentação, cara Ah, velho Ah, velho Vai ter que ficar ali Ah, 95 dele, mano Vai tomar no cu Ai, ai Quase Menos 96 96 Ainda bem que a mira não tá em dia, hein, mano Tem um pro fundo dele Tive que apelar que tava difícil Dá uma cut, vida O Bida foi de P... Foi de... P de... Foi de... P... P... Aantenha um 12 final? P aeai que eu não sei o nome dessa forra Desliguei Desliga o... Tome de smoke Ondeiscam que eu to? Tiro de trocar tiro com esse maluco da ligação, da passagem, falar que porra é essa aqui Boa vida Tem uma flecha pra você dar a casa se quiser aí mano Beleza, tu vai Bangar, colocar mais novo Bangar Vai Tá embaixo, tá embaixo Tá, tira a cara Coloca nas suas costas Tá indo pra B, tá indo pra B 0 HE Tão rageando no meio da smoke Ah, tem uma ali Deveu Tem um par, vai par lá Tem um arrecoando no meio ainda É B É B, é C4B É B, é C4B É B, é C4B É B, é C4B Será que dá hein Ah, o cara ficou no meio da smoke aqui Ele está bem Quase Ai Ice A vida ta dificil, claro. Fizemos um ponto de CT que foi aquele que eu liguei o B-Rocker. Ah, vai tomar! Vai tomar o titular, mas tem ninguém pra ver. Tem uns 3 caras no estado ali, cara. E até no bolso de alça não virando. Ah! Tô lá de trás velho. O Tiburcio ta comendo ai. Dá de jeito. Tem um nasionado velho. O Eli ta com 3 life. Esse tá miado. Tá miado, tá miado. Ah, mas que que cê foi mirar ali na liga, fi? Isso é 4 por cê, hein? Não é assim? Ah, eu acho que a culpa é a do Bida. Vou do mapa, Bida. Galera, eu vou dar uma vaga pra alguém aí que eu vou dormir. Eu tô morrendo de sono. Eu também, mano. Valeu, boa noite a vocês aí. Amanhã, amanhã, prometo que amanhã eu não vou jogar lá, Bidão. Amanhã eu já passei contigo. Vai ser igual o Silvão? É, também vou dormir. Não, não, amanhã eu não vou jogar lá. Eu vou dar uma vaga aqui. Você vai fazer uma... Um negócio da doação pras meninas de novo? Acho que no... Talvez sábado ou domingo. Beleza, então. Eu volto aí no sábado ou domingo na stream pra causar de novo. Beleza. Um abraço pro pessoal. Boa noite, guys. Boa noite, Bida. Valeu, Cori. Valeu, pessoal que vai sair. Valeu, valeu, meus queridos. Nois, abraço. Boa stream, mano. Valeu. Tos cana agora. Tchau.